Caio, eu passo Daquele jeito, Caio, eu passo Sufoco Quem passou sabe que não é bom, sou pobre louco Maluqueiro de coração, com vida sofrida Adeus, tchau, tchau, vai aqui, não mais sigo pra frente Sem olhar pra trás, acelerando A tal da BAB, impressionando Os Zé Corpias precisa, mas minha fiel Manteve sua costura, fez o seu papel Merece estar na garupa e nunca foi te abandonar Sempre tava ali comigo e não me permitiu entrar Nessa profissão, perigo, me aconselhou, me alertou Não faz isso, por favor, pois eu não quero perder Meu grande amor Então parei pra pensar Refleti e fui além Porque eu fui me apegar Nos malote das de cem Se dinheiro fosse tudo Jesus tinha vindo rico Muitos largando do estudo Para se tornar bandido Olha aí a molecada Não quer mais saber de infância Vai pro baile e pega a lata Já falha o tal do lance O país entra em crise Morre mais uma esperança Ai que saudade que eu tenho Do meu tempo de infância Pega, pega, esconde, esconde Pipa, polícia e ladrão Com dez anos inocente Treze fui nessa ilusão E o primeiro baseado Foi com o tal do amigo Que não tava lá do lado Quando eu corri perigo Que não tava lá do lado Quando eu corri perigo E é fato Que na comunidade Vários menor cresta sem opção Entra pra vida louca Quer trampar na boca Quer virar ladrão Se jogou de cabeça No atlantico da ilusão Acata o papo O negócio Ele é visão Analisa Olha por todos os lados Põe a mão na sua consciência Para os parceiros Trancados de exemplo Crime não compensa O que vale é tua liberdade Então tu tem a ciência Não compensa Não compensa Então para pra pensar Abre a mente que tu tem o dom O inimigo tá aí pra tentar Vai pra lutar Tu é moleque bom É que a cabeça segue em frente Com muita perda Os que tá no comando Eu vou mostrar a favela Também pode Me conquistar tudo por trampo É menor Pega a visão Para e pensa Crime não compensa Formando cuidado com os inimigos Que deve ter uma vida infeliz Vivi na merda e beijando o progresso Aguenta que nós tá chegando aí Abençoado Venci o cansaço Lutei pra caralho Hoje consegui No começo foi difícil Pouco estava no início Agora eu tô Como é que vários querem colar Do lado Vou de bb Esse meu pulso tá congelado Na quebrada Vitória Pusto avelado Que saiu de lá Do fundo do poço Lá das rola surdo extremo Já sofri Hoje Atendo Muito investimento E a meia Ameia Corta o vento Corta o vento Corta o vento Quem diria que hoje em dia As coisas ia tá assim Dinheiro no poço Ela tá facinho Ela quer dar pra mim Sabe que eu consegui Na mídia me destaquei Sou um grande MC Na favela Minha voz Tá tocando No salante Eu já andei te apaiando Hoje é 12 cabana Ela quer Uma oportunidade Lembrando a antiguidade Quando você só falava não Hoje quer colar comigo Só porque eu tô de topetão E na favela o neguinho Nunca falhou na missão Puxa aí Minha caminhada Pra ver se tem pé Se é por vir maluco Tá querendo vir Para a minha Calma, calma Sou bonzinho Mas às vezes eu churro Lembra do GP Do Lemos PTR Caio Paz Desconhecidos no bairro Hoje conhecido em todos os estados Hum Era aquela oportunidade Tô batendo dentro da aldeia Essa mina é muito louca Mas eu sei que o sentimento dela é pra aldeia Ela lida Querendo pra ser amor No outro dia Sabe que o GP representou Quem passou sabe que não é bom Sou pobre louco Maloqueiro de coração Com vida sofrida Adeus, tchau, tchau Vai aqui normal Se culpa vira em R.T Sem olhar pra trás Sou louco Quem passou sabe que não é bom Sou pobre louco Maloqueiro de coração Com vida sofrida Adeus, tchau, tchau Vai aqui normal Se culpa vira em R.T Sem olhar pra trás Tchau, tchau, tchau 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 O que é isso?